Te procuro pelas ruas Até mesmo quando saio pra balada Até provo outros beijos, mas não me dizem nada Essa falta de você se me leva à loucura É obsessão que não tem mais cura Te procuro e não te acho, já não sei mais o que faço Pra te esquecer, vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Te procuro pelas ruas Te procuro no meu quarto Todo canto onde eu olho Sempre vejo o seu retrato Te procuro até mesmo Quando saio pra balada Até provo outros beijos, mas não me dizem nada Essa falta de você se me leva à loucura É obsessão que não tem mais cura Te procuro e não te acho, já não sei mais o que faço Pra te esquecer Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Especial, sem igual O que sinto por você Um amor muito além Do que eu posso dizer É tão lindo te sentir Perfeito pra viver O infinito é aqui Se estou perto de você Fundamental Essencial É tão doce de viver Seu amor Seu carinho É tão gostoso te querer Eu te sonho Eu te sonho Eu te sonho Sem ruir Faço amor Sem te tocar O paraíso É aqui Eu tenho a chance De te amar Eu assumo Não dá pra ser feliz Sem seu amor Eu te amo Estou contigo Seja onde for Eu te sonho Eu te sonho Não dá pra ser feliz Sem seu amor Eu te amo Estou contigo Seja onde vou Fundamental Fundamental Essencial É tão doce de viver Seu amor Seu carinho É tão gostoso te querer Eu te sonho Eu te sonho Eu te sonho Eu te sonho Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Sem seu amor Eu te sonho Você com essa mania sensual Me sentir e me olhar Você com esse seu jeito Não dá pra ser feliz Eu te sonho Eu te sonho Eu te sonho Eu te sonho Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me conquistando Porque eu estive por aqui Descarriando sem jeito Mas se calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer Ai, ai, naquele dia você, foi muito foi demais pra mim Ai, ai, naquele dia você, o que me fez de mim Diz, ai, naquele dia você, o que foi demais pra mim Ai, ai, naquele dia você, canta, canta, canta Não sei não, se você acaba me conquistando Não sei não, se eu acabo me gritando Não sei não, se você acaba me conquistando Não sei não, se eu acabo me gritando Diz, ai, naquele dia você, o que me fez de mim Diz, ai, naquele dia você, o que me fez de mim Diz, ai, naquele dia você, as pessoas faz gente Diz, ai, naquele dia você, as pessoas faz gente Certo, onde é a bonita mexe com meu coração Se você me vê, a bonita não segue Diz, ai, naquele dia você, o que me fez de mim Diz, ai, naquele dia você, o que me fez de mim Não pego, não pego, não pego, não pego, não pego É brutaréia pro meu ventano Eu sei o meu feio Se eu ver, não pego nunca A mulher é bonita, mexe com meu coração Se você for ver, não pego nunca A mulher é bonita, mexe com meu coração Não pego, 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 não pego não Meu cunhado já me avisou Ele vai me entregar A minha sogra me orientou Se não tá certo é melhor parar Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não aceitou Eu juro, mas nunca vou Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não aceitou Eu choro é cargo, me sayo, mas nunca vou Não pego, não pego, não pego, não pego Não pego, não pego, não pego, não pego Não pego, não pego, não pego, não pego não Não pego, não pego, não pego, não pego não Gostoso Eu não tenho culpa de comer gatinho Boto pra quebrar, leva minha vida Vem no meu sentinho, sou de fazer, não sou de falar Vem no meu sentinho, não tô quietinho, não tô quietinho, não tô quietinho Vem no meu sentinho, não tô quietinho, não sou de falar Liga a saber, não tenho pra lidar, vai fazer, você deverá Isso amor de filho do coração, meu benzinho, você vai gostar É tão tranquilo, é bom demais, não tem como duvidar Porque eu tenho pinho, não tenho demais, tem provação a garar É tão tranquilo, é bom demais, não tem como duvidar Porque eu tenho pinho, não tenho demais, tem provação a garar Ai, ai, não tem como duvidar Mais, mais, tem provação a garar Ai, ai, não tem como duvidar Mas eu não tenho culpa, digo bem quietinho No meu cantinho eu boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar No meu cantinho, no meu cantinho Sobra pra quebrar, leva o meu cantinho No meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar E dessa vez, o que tenho pra virar Vai fazer você virirar E sabor de queijo, quando sim, o bebêzinho você vai gostar É tão maneiro, vai, é bom demais Não tem como duvidar No meu tempero, vai, é bom demais Quem prova se amargar É tão maneiro, vai, é bom demais Não tem como duvidar No meu tempero, vai, ninguém faz Quem prova se amargar Não tem como duvidar Não tem como duvidar Não tem como duvidar Faz, 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 quem prova se amargar Mais uma vez Ai, ai, não tem como duvidar Faz, 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 quem prova se amar Mais uma vez eu quero Ai, 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 não tem como duvidar Faz, faz, quem prova se amar Aqui, ó Epa Deve é um sapoalho, vizinho Vamos lá Vamos lá Vai Minas Gerais Quem te conhece Nunca te esquece Jamais Jamais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem te conhece Nunca te esquece Jamais Jamais Ei 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 Olha o nosso Congado aí, ó Ei 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 Congado Cultura inteira É, o samba não tem fronteira De bom, vamos sambar aqui Ué, ué, ué Só pra contrariar Assim como um semente que cai na terra Brotando linda flor Nascia no mono do samba O grupo do interior Amigos, filhos e filhos do sertão O swing corte nas veias De uma nova geração Nascia ali no triângulo mineiro O samba de Rio de Janeiro Só se me descobriu Que não há fronteiras para o samba Pois o samba com certeza está Em cada canto do Brasil Pode crer, bora! De um tremão, de um uai Exiga o porquê O samba não tem fronteira Exiga em qualquer lugar Diga São Oeste, Vila da Sul Nesse país o nosso samba está Só pra contrariar Assim como um serpente que cai na terra Brotando linda flor Nascia no mono do samba Um grupo do interior Amigos, filhos e filhos do sertão O swing corre nas veias De uma nova geração Nascia ali no triângulo mineiro O samba de Rio de Janeiro Só se me descobriu Que não há fronteiras para o samba Pois o samba com certeza está Em cada canto do Brasil Bora, 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 bora! Diga o tremão, de um uai Diga o porquê O samba não tem fronteira Exiga em qualquer lugar Vila São Oeste, Vila da Sul Nesse país o nosso samba está É só pra contrariar Diga o tremão, de um uai Diga o porquê O samba não tem fronteira Exiga em qualquer lugar Vila São Oeste, Vila da Sul Nesse país o nosso samba está É só pra contrariar Você vai cantar, boy? Diga o tremão, eu digo uai Eu digo o porquê O samba não tem fronteira Exiga em qualquer lugar Vila São Oeste, Vila da Sul Nesse país o nosso samba está É só pra contrariar Bonito, bonito, bonito Diga o tremão, eu digo uai Diga o porquê O samba não tem fronteira Exiga em qualquer lugar Vila São Oeste, Vila da Sul Nesse país o nosso samba está É só pra contrariar Diga o tremão, eu digo uai O samba não tem fronteira Diga o tremão, eu digo uai Será que o samba não tem fronteira Vila São Oeste, Vila da Sul Nesse país o nosso samba está É só pra contrariar Ah, ah, ah Vou querer te encontrar Sinto a falta do teu amor E cada dia que passa sem você Dá pra segurar a dor Sem você dá surpresa demais Esquecerá não ser capaz Você foi o desejo e a paixão E os sonhos do meu coração Na palavra que você falou Meu coração tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim? Rabadão, se você não sei o que será Com esse prazer que eu tinha de te amar Não me abandone desse jeito assim E aí, como é que vai? Tença, estou aqui, o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Tença, é muito amor pra te dizer, dizer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim E se Deus te ver, né? O inesperado pode acontecer O inesperado pode acontecer Se você dá surpresa demais Esquecerá não ser capaz Você foi o desejo e a paixão Você foi o desejo e a paixão E os sonhos do meu coração E a palavra que você falou Meu coração tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim? E se você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era te amar Não me abandone desse jeito assim Deixa, estou aqui, o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa, é muito amor pra te dizer, dizer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa, estou aqui, o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai Deixa, é muito amor pra te dizer, dizer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito É por mim tudo bem Eu já não tenho menos pra conta De quantos barrancos despeguei E quantas pedras me atiraram E quantas atirei Tanta farsa, tanta farsa, tanta mentira Tanta falta o que dizer Nem sempre é só o que dizer Mas o teu amor me cura Pois eu não consigo mais lembrar Quanto as janelas me atirei Do rastro de cobre Eu já deixei Eu já deixei Tanto bons quanto maus Tantas vezes de ilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito É encostar no teu peito Preciso por algum defeito Porque tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem SBC Esse é o seu Seu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito Por mim é tudo bem Tudo bem A noite no meu quarto folhidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Se não vem me amar Se amor a esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer Longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu retiro Eu retiro Vem Se você não está Que amor a esse que me faz sofrer E longe de você E longe de você Longe de você Me traz a felicidade Deixa do jeito que for Deixa do jeito que for Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Tô louco por você Ei Preciso te falar Tudo o que sinto Abrir meu coração Senão vou ficar louco Ei Não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz A falta que ela me faz Me dói Eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso E ver sem ela É um castigo Tchau 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 Sei que errei demais Mas eu já paguei o peso Pede pra ela voltar atrás Falta que ela me faz Me dói, eu não mereço, preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela Se você quiser eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Do seu sorriso Do seu sorriso Se você quiser eu vou Estou afim Faz tempo Faz tempo Se você me chamar Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Estou querendo Estou querendo um lance com você Faz tempo Estou querendo Estou querendo Estou querendo um lance com você Faz tempo Estou querendo um lance com você 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 nepucação No meu, teu beijo tem o gosto do amor Quero rir Me amo, meu bem Me amo, meu bem Meu bem, eu te perco, não me deixes lá Me leva junto com você Me leva junto com você Quero rir Ei, eu te perco, não me deixes lá Eu te perco, não me deixes lá Eu te perco, não me deixes lá Eu no meu, teu beijo tem o gosto do amor Quero rir Quero eu te perco, não me deixes lá Ninguém te pensa em teu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho perpilar, meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu, o teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração, louca a paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, teus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações, dois corações Dois corpos, dois corpos, duas almas e um só coração, louca a paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar, te levar, te levar comigo Te envolver, te enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Quero seus beijos, seus carinhos Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchu, tchu, tchu Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você Tudo que eu vejo faz lembrar você Meu amor não deixa a chama se apagar Meu amor não deixa a chama se apagar Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu Tchu, tchu Eu não sou nada longe de você, vem viver, meu coração não sabe te querer, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. Eu não sou nada longe de você, vem viver, o nosso amor não pode se acabar. E defém ela, é um castigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A volta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir, essa coisa de pele Sentida por nós, desata os nós Sabemos agora, em tudo que é bom vem de fora E a nossa canção, pelas ruas e pares E nos traz a razão, e lembrando palmares Foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem foze, a força dos nossos pagodes Um samba-se-fãs, prisioneiro bacado dos nossos ambas Um banjo liberta, da garganta do corpo São as emoções, alimentando muito mais A cabeça do compositor, eterno reduto de paz Nascente nas várias feições do amor A se popular, a se popular do nosso show Quero ver, quero ver É o povo quem produz o show e assina a direção A se popular, a se popular do nosso show É isso aí minha gente É o povo quem produz o show e assina a direção A se popular, a se popular do nosso show É o povo quem produz o show e assina a direção É o povo quem produz o show e assina a direção A se popular, a gente não pede o prazer em ficar E fazem de tudo pra silenciar É, mas não tem jeito, hein? A batucada dos passos tão grande No seu etual O samba se refiz Seu canto se faz elogio Eu sorrir outra vez E até no delírio do compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com sinceridade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitar natural Um samba floresce no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que fica a falar, a criticar Querendo esrovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba floresce no lado de lá Tronqueira não há Pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Esse samba é pra você É, mas não tem jeito, hein? Querendo falar, a criticar Querendo esrovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba floresce no lado de lá Tronqueira não há Pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Mas eu disse meu samba Seu samba A gente não samba, a gente não perde o prazer A gente não perde o prazer de cantar Que fazem de tudo pra se vencer A batucada dos nossos montanhos Ah, vai Esse é o som pra contrariar Alô, meu povo Tchê, 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 tchê Ou de casa ou de fora Se for a saudade mando embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Meus amigos rio-negro e solimões Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Se for a saudade manda embora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Alô Rio-negro e solimões Se for a saudade manda embora Se for a saudade manda embora Se for a saudade manda embora Valeu Rio Negro! Valeu SPC! Valeu galera! Valeu Solimões!